Hello everybody! Adivinha quem está com a gente aqui hoje? Rodrigo Melare! E a galera vai ao delirio! E aí Rodrigão, como é que está o Lato? Diga senhores, fale velhinha, tudo bem? Tudo, velhinha! Tem companhia também, ó! Tem companhia! Rodolfo! Você está aí, Rodolfo! É o senhor Alvin! Ô meu Deus! O senhor Alvin! Bem-vindos ao The Falas Beat! Pessoa! Vamos apertar o Rodrigo! Bora para as perguntas inesperadas! Rodrigo Melare! Já brincou de pega-pega? Oxa, muito! Eu sou da época que a gente brincava na rua, né gente? Não tinha esse negócio de computador, não tinha esse negócio de... Era tudo na rua, esconde-esconde... Muito! A criatividade imperava! É, opa! Era bom, era bom! E agora vamos partir para a gastronomia! Você gosta de gelatina? Gelatina? Gosto! Gosto, gosto! Gosto bastante! Tem uma gelatina então, cara, que minha mãe fazia quando eu era criança, que é uma que é toda colorida com a parte branca. Eu não sei como chama. Ok, faz! Você também, você gosta, velhinha? Creme de leite, é! Nossa! Faz, cria! Ai, aquilo é muito bom! Ah, aquilo é muito bom! Aquilo é bom demais! That way! Já que estamos na gastronomia, você prefere pão francês ou italiano? Pão francês! Pão francês! Eu gosto muito do italiano, mas eu prefiro o francês! Pão italiano com as sardelas! Da Margarete! Com uma boa sardela, hein? Margarete! 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 Faz pra nós! Faz pra nós, Margarete! A sardela, Margarete! Isso aí! Você já teve algum animalzinho desastrado? Eu já! Na verdade, esse aqui eu estou com ele agora, que é meu novo filho, que é o Sr. Alvin. Cara, ele é muito desastrado, ele é filhote ainda, né? Ele tem sete meses. Ah, mas é uma folia, ele rói tudo, eu já perdi pelo menos uns três chinelos. É uma loucura! Mas a gente ama, né? Está bem servido. A gente ama fazer o quê? Perdoa, né? É! Aqui um chinelo novo, pra você morder outro. É! Deve uma vez que eu comprei o chinelo, e um dia, coloquei, aí eu fui dar uma cochilada e deixei ele no chão. Eu esqueci que tinha que deixar no alto pra ele não pegar. Tinha acabado de comprar, no dia anterior. Coloquei no chão, fui tirar uma soneca, quando eu acordei, só tinha um pé. Adivinha onde estava o outro? Ele já tinha destruído o chinelo inteiro, que eu tinha comprado no dia anterior. Destruiu o chinelo inteiro. Resultado, mais um chinelo. Mr. Alvin. Né, Sr. Alvin? Mais um pra coleção. Sr. Alvin. Agora vamos com uma pergunta técnica. Qual o melhor lugar pra se utilizar o celular? O melhor lugar pra utilizar o quê? Qual o melhor lugar pra se utilizar o celular? O melhor lugar pra utilizar o celular é quando você está sentado no trono, entendeu? Fazendo aquele número dois, que aí você até esquece o que você está fazendo. Nem força você faz mais, fica só lá no celular. Aí você só escuta alguém assim, ô, tem uma hora que você está aí no banheiro, vamos liberar. E eu sei lá, só passando o celular, só passando as notícias. Ficou tanto tempo que já deu pra matar todos os sete anões pra branca de pergunto. Peraí que tem mais três mensagens. É, peraí. Peraí que eu estou no meio da notícia, peraí. Geralmente você mais ajuda do que é ajudado? Sim, sim. Eu, na verdade, assim, eu não gosto muito de pedir favor. Eu acho que eu puxei meu pai, assim, meu pai, às vezes a gente estava na estrada, ele às vezes perdia o caminho, na época não tinha GPS, né? Então a gente perdia o caminho, ele custava achar, mas ele não gostava de perguntar. Eu, infelizmente, acho que eu puxei isso um pouco dele. Eu prefiro dar um jeito de eu mesmo fazer, eu, mesmo que demore um pouco mais, eu corro atrás, até eu conseguir fazer. Mas eu não gosto muito de pedir ajuda, não. É engraçado. Mas não é uma boa, viu, gente? Vocês que estão escutando aí, peçam. Que é muito mais fácil e muito mais confortável. É porque eu sou meio jacu mesmo. Delegar é importante. Delegar é importante, exatamente. Carregar o mundo nas costas não é fácil, né, Verinho? Não. É. Não é fácil. Além de tudo, dá dor nas costas. Não é fácil. Puxa a vinheta, Verinha! Uou! Uma palavra, uma música, Verinho vai escolher. Uma palavra, Rô, você canta a primeira música que vier à mente. Capricha, Verinho. Tá bom, tá bom, tá bom. Janela! Janela, hein? Da janela lateral, no quarto de dormir. Esqueci a letra, mas não tem problema. A dez. Você viu? Tipo, a bola chegou no pé, já meteu a bicuda e já mandou pro gol. Cara, bicho, já, o cara é craque. Cara do gol. Eu sou imparável, incansável. A música que a Verinha pensou, porque a pessoa que escolhe a palavra tem que ter a música na cabeça também. Qual que você pensou, Verinha? Esperando na janela. Ah, tá me esperando na janela. Janela, hein? Não sei se vou te segurar. Ah, isso é bonito, hein? Agora, você que manda uma palavra pra nós. Ai, gente, eu não pensei em nada disso. Deixa eu ver. Só manda. Mas tem que saber, olha a música, hein? Porta! Já que vocês falaram janela. Olha lá. A mais bonita. Abra a porta e a janela. E vem ver o som você. Ah, muito bem. É mesmo? Essa daí é do nosso camarada lá. Pombu Correio, boa de praia. Não é? Me fugiu o nome dele. Não é o Alceu Valente, é o... Não, não é não. É o U. Ahu, ahu, ahu. Eita, nossa. Dos novos baianos, a gente... Moraes Moreira. Moraes Moreira. Moraes Moreira. Muito bem, muito bem. Mas tem também a do Donico Tinoco, né? Vem de mares. Abre a porta ou a janela. Venha ver quem é que eu sou. Sou aquele despedado. Manda aí. Eu tinha pensado no Atrás da Porta do Chico Buarque, que eu sou fã, né gente? Quando olhaste bem nos olhos meus e o teu olhar herói de adeus. Só que não tem porta aí. Cadê? Não sei. É, mas tem, 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 tem. A porta que mora, você chega na porta. Você me atrasa na porta. É. Mas tem, 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 tem. Tem aquela da Luca também, como a gente chama, é porta? É. Mas vou deixar a porta aberta, caso você queira cortar. É. Isso sem contar, Bob Dylan. Knock, 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 knock a heaven's door. É verdade. Tem até uma banda de doors, né? Nossa. É porta. Exatamente, tem a banda de doors. Então vamos abrir mais uma porta e vamos para a roleta musical. São duas roletas. A primeira roleta contém nomes de músicas e a segunda estilos musicais. Bora agora para a primeira música. Aí, deu, 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 deu. Caramba, vermelho. New York, New York, yeah. From Sinatra. Começamos bem. Bora agora então para o estilo musical. Aí, deu, 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 deu. O que será? Blues, yeah. New York, New York. This little town blue I'm melting away I'm gonna make a brand new start of it In New York If I can make it there I'll make it anywhere It's after you New York New York New York Bora agora para a próxima música. E deu, 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 deu. Apesar de você Apesar de você Amanhã há de ser Bora agora para o estilo musical. Taranana E deu, deu. Reggae 3, 4 e... E... Hoje você é quem manda Falou, tá falado Não tem discussão Não, não, não A minha gente hoje anda Falando de lado E olhando pro chão Viu? Você que inventou Esse estado Inventou de inventar Toda escuridão Uou, uou, uou Você que inventou O pecado Esqueceu-se De inventar O quê? O perdão Yeah! Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá Bora agora então para um acorde e uma música A Verinha vai tocar no piano um acorde Rodrigo, você canta a primeira música que vier à mente Capricha, Verinha! Tantas você fez Porque você, rapaz Abusou da regra 3 Onde menos vale mais Agora é a hora de Um Cantor, Um Desafio Puxa a vinheta aí, Rodrigo Agora é a hora da roleta mais colorida da internet Um Cantor, Um Desafio Bora! Deu, 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 deu Inédito! Vamos ver! Paródia! Paródia! Agora me ferrou Mande notícias do programa lá Canta comigo Me dê um trechinho da sua melhor música Meu amigo Todos os dias eu vou levantar E vou cantar juntinho com você Quero ver você brilhar Pra ver o show acontecer Pra ver o show acontecer Canta comigo Canta comigo Yeah! Bora agora falar então um pouquinho sobre o Canta Comigo Quero saber de você, Rodrigo Qual foi o momento de maior felicidade De maior alegria Que você teve dentro de todas as temporadas De todos os episódios que você participou Compartilha com a gente Cara, o Canta Comigo foi pra mim um grande presente Eu entrei depois Vocês já tinham feito acho que três edições Duas do adulto e uma do Tim Eu entrei depois E cara É um programa delicioso de fazer É uma delícia encontrar todo mundo É uma delícia ver aquele monte de artista Bom pra caramba Como tem gente boa nesse país Como a gente tem qualidade Como a gente tem gente boa E Um momento que marcou muito pra mim Não um especial assim Mas uma coisa que marca muito pra mim Fazendo aquele programa É Você conseguir Diferenciar A emoção Da técnica Porque muitas vezes A gente assiste Principalmente a gente que tá ali ao vivo Que a emoção Ela vem muito mais da pele Ela pega a gente muito mais pesado E você Saber que ali você não pode se emocionar Mas você tem que avaliar tecnicamente o candidato Eu acho muito difícil E tem que ser assim Porque se a gente for levar pra emoção Se for no Canta Comigo Tim Então todo mundo vai ganhar 110 Todo mundo Não é? 80 ganhando É Pra mim a parte mais difícil É saber discernir Que é claro que a gente se emociona Mas além da emoção Eu tenho que saber Tecnicamente Como foi a apresentação do candidato E isso é muito complicado Eu acho que você tem que ter Uma visão muito boa Senão você faz porcaria É, isso é verdade Agora eu vou te dar uma tarefa difícil Resumiu Canta Comigo em apenas uma palavra É, surpresa Surpresa Porque é sempre uma grande surpresa Cada pessoa que entra Cada música Às vezes você vê Umas porquerias desse tamanho Assim, de 10 anos de idade Cantando uma música em inglês Numa perfeição Numa... Você fala assim Como assim? Como que essa pessoa Lá na edição passada Teve um menino De acho que de 11 anos Cantando Milton Nascimento Falei Caramba De onde vem esse conhecimento? De onde vem? Eu acho que surpresa Já nasceu sabendo Como é que é? Já nasceu sabendo Já nasceu sabendo Tão pouca idade Tão ticu ticu Toda essa bagagem Meu Deus Como exatamente Brincava de cirurgia Fazia risco de giz no chão E ele como já está fazendo Tudo isso, meu Deus Eu acho que surpresa Para mim define Porque é sempre Uma grande surpresa Cada pessoa que entra E cada música que é cantada É sempre uma grande surpresa Rodrigão Compartilha com a gente Então o que você está aprontando O que você vai fazer Nos próximos meses Conta para a gente Revela o seu segredo Não posso revelar todos não Da gente Porque tem uns impróprios Mas No momento Eu estou fazendo Muita dublagem Que para quem não sabe Eu sou dublador também E eu tive que montar Um estúdio aqui na minha casa Por causa dessa pandemia Que ela nos proibiu De gravar presencialmente Nos estúdios Então Quem teve como Eu dei um jeito Botei no cartão Dividi em 5 milhões de vezes Mas montei um pequeno estúdio Aqui em casa E graças a Deus Esse pequeno estúdio Que era uma coisa Para ser Uma segunda Uma segunda oportunidade De ganhar dinheiro Passou a ser a minha primeira Na pandemia Na pandemia O estúdio que eu montei Aqui em casa Para ser o meu primeiro Ganhar pão Então eu continuo Dublando muito em casa Acho que vai vir Uma novidade aí Mas eu não posso contar ainda Mas fiquem de olho Na Netflix E uma outra novidade Que vem também É que no segundo semestre Se Deus quiser Acho que a gente vai estrear Um outro musical aí Nas paradas Mas também não posso contar Mas vai ser bacana E se você quer saber O que ele não pode contar Segue o Rodrigo Nas redes sociais Porque lá ele vai contar tudo Passa pra gente Seu Instagram Rodrigo R-mi-a-larete Com dois L's E T mudo no final Mi-a-larete R-mi-a-larete Conto tudo lá Porque eu sou falastrão Tô passando fax É Passando fax pra bosta Peraí que Peraí que a verinha esquentou Daqui a pouco Eu já vou ficar pink Você fica dando corda Velhinha Aqui é uma tristeza Ai Jesus Ai meu Deus Um foca 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 Vamos lá Muito betilate Depois das sapequices É Mas ainda a gente vai lá Aí fica maior de 18 Obrigado Rodrigo Por ter aceitado o nosso convite De ter participado Do The Falas Meet Pra gente foi uma grande honra Desejamos aí muito sucesso Nas suas dublagens Nos segredos Nos projetos Que ainda não pode contar Mas que vem por aí Então pra isso Segue ele Segue No Instagram No Instagram Falou assim Ah Você que é o Rodrigo Melaré Lá do Canta Comigo Dublador Eu falei É só eu mesmo Aí ele me solta assim Ah mas que engraçado Não parece você não Só tem 6 mil seguidores Eu acho que não é você Você é fake Aí eu falei pra ele assim Falei Amiga Porque eu sou da época Que não tinha esse negócio De internet né A gente A gente fazia sucesso Ou a gente se dava bem Na carreira Pelo que você faz E não pelo que você mostra Que você faz Então Gente bora lá Me adicionar Pra eu ter quantidade De seguidores Pra as pessoas não duvidarem Mais que eu sou eu Porque sim Eu sou eu Sim 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 Gente eu que agradeço O convite Foi divertido Vocês são incríveis O programa de vocês É uma delícia E foi uma honra Estar presente aqui The Faller Meeting Obrigado A alma toda nossa Beijão Um beijo Obrigado A gente se vê no Canta Valeu O que eu tô É o Tá legal É o É o É o É o É o